Novidades de Uncharted, Crackdown 3 adiado, Sonic Mania com Bugs, Black Mirror que não é o seriado, tudo isso mudou mais agora no Central Point. Da mesma produtora de Layers of Fear e desenvolvida pela Bloober Team, Observer é um jogo cyberpunk lançado nesta terça-feira por Xbox One, Playstation 4 e PC. Com a estreia do game veio também um trailer muito interessante mostrando pontos cruciais do que pode ser esperado do game. O game é totalmente em primeira pessoa e tem temática de terror psicológico como o maior fundamento na experiência de quem joga. Dentro da história você irá encarnar Dan Lazarski, um detetive especial da polícia que se chama Observers. Mensagens encriptadas, problemas mentais e um clima assustador, o trailer passa bem a ideia do filme Matrix com um futuro distópico cheio de veias de terror. Disponível para o Play 4, Xbox One e PC, se você curte games de terror, fica aí a dica desse jogo. Semana que vem já tem Uncharted The Lost Legacy, e lógico que novidades sobre o game vão continuar a sair. Desta vez um trailer é comentado pela equipe da Naughty Dog sobre o quão grande é a expansão do game. O diretor criativo, diretor geral e co-escritor do game deu ênfase sobre como é expandir um mundo já criado dentro de um conceito linear e também sobre os desafios de fazê-lo. Aliás, outra novidade do título é que agora haverá uma nova opção de sobrevivência no modo multiplayer. O Survival Arena irá trazer 100 ondas de novos tipos de inimigos, novas áreas de cerco e novos modificadores de onda. Será uma nova opção de diversão para sair um pouquinho da jogatina habitual. Ah, e essas novidades sobre a horda também valem para o Uncharted 4, visto que todo o sistema e estruturas são iguais no modo online. Uncharted The Lost Legacy lança em 22 de agosto para o Playstation 4. Para quem queria jogar com o ilustre Terry Crews em Crackdown 3, já pode dar aquela choradinha pois o game foi adiado para 2018. A Microsoft optou por modificar a data de lançamento para o ano que vem em razão de dar mais tempo para as equipes realizarem melhorias no game. O gerente de publicações da Microsoft conta que foi uma decisão bem triste por estarem bem empolgados assim como os fãs. Porém, é preciso ter a certeza de que ele sairá com a qualidade na hora certa. O jogo viria a ser lançado junto com o Xbox One X, mas agora parece que ele será somente para a primeira metade de 2018. Ele mal acabou de lançar e parece que Sonic Mania já apresenta alguns probleminhas para o console da Nintendo. Muitos donos de Switch vêm notando que o game traz um certo atraso quando acionado o botão Home no modo portátil, demorando até 4 segundos para responder adequadamente. Não é um bug que quebra o jogo, mas com certeza é algo bem irritante quando você vai tentar abrir outros softwares ou mesmo cessar sua galeria. Até o momento a SEGA não fez nenhum pronunciamento oficial quanto ao assunto, mas é bem provável que uma correção seja muito breve lançada. Em um comunicado oficial no fórum da Steam, a desenvolvedora de PlayerUnknown's Battleground informou que o ritmo de atualizações do game será diminuído, em razão de que muita coisa foi feita às pressas, muitas vezes causando mais problemas do que resolvendo eles. Então, para manter o alto padrão de qualidade, as atualizações serão feitas com mais calma, para ser assegurado de que tudo está ocorrendo nos conformes. O comunicado também faz menção sobre estarem trabalhando na data de lançamento do título para os últimos 3 meses do ano. E aí, será que ele sai mesmo? Um trailer de The Evil Within 2 acabou de ser lançado, e dessa vez focado em um dos antagonistas do game. Muito diferente das criaturas bizarras que tanto vimos em outros trailers, agora é o fotógrafo Stefano Valentini que dá as caras. Um homem bem peculiar, mas claramente perigoso. Você vai ter coragem de encarar esse game? The Evil Within 2 lança em 13 de outubro de 2017 para o Xbox One, Playstation 4 e PC. Fãs de Netflix já devem ter visto o Black Mirror e pensado que as bizarrices futuristas do seriado seriam o foco do game, mas infelizmente não é bem por aí que esse jogo vai funcionar. Para quem não sabe, antes mesmo do seriado já havia um game chamado The Black Mirror, um game com temática de horror, feito pela empresa tcheca, que também teve duas sequências lá em meados dos anos 2000. Agora em 2017, a qual o nome é diretamente ligado ao seriado, até a HQ Nordic anunciou que será feito um reboot da franquia de jogos. A trama vai seguir como a mesma de quase 20 anos atrás. Será que vinga? Black Mirror, o game não seriado, lançou em 28 de novembro de 2017. Destiny 2 com certeza vem se mostrando bem inovador quanto ao conteúdo que irá possuir agora, e diante de novidades, fique sabendo que uma carga extra de adrenalina foi adicionada. Trocar de equipamentos durante as aventuras? Nope, agora só no final. Você será impedido de trocar equipamentos durante missões. Outra coisa é que parece que haverá um contador durante o Strike Nightfall, que é uma das fases mais difíceis do jogo. Segundo a Band, as modificações serão para fazer os players trabalharem com planos de batalhas bem definidos. Você também não poderá mudar sua subclasse durante esses momentos, o que vai te deixar bem consciente de suas habilidades e limitações, obviamente. A ideia é a seguinte, se no primeiro Destiny você tinha de repetir a mesma atividade incontáveis vezes até acertar, dessa vez você consegue passar de primeira, de fato estiver bem preparado para tal. O contador surgirá em alguns momentos, que irá oferecer um intervalo de aproximadamente 15 minutos, o que será necessário ter uma postura bem mais ofensiva para lidar com os inimigos e chefes. Destiny 2 parece que vai ser bem mais estratégico que o anterior. Se tivesse esse contador na época de aprendizado para derrotar o Krotha, seria quase uma hora de intervalo, isso sim. Fãs de Life is Strange se preparem, que a página oficial do game anunciou que a versão Deluxe de Life is Strange Before the Storm terá conteúdo extra para os seus compradores. Dentro deles estarão roupas novas e também um episódio extra, que você terá de estar na pele de Max mais uma vez. Outra coisa interessante para quem tiver a edição Deluxe será a aquisição do modo Mixtape, que irá te permitir assistir qualquer cutscene com a música de sua escolha. Life is Strange Before the Storm seria uma prequel do game original trazendo Chloe antes de ter sua amizade com Max. O novo capítulo ainda não teve uma história anunciada. Life is Strange Before the Storm terá um dos primeiros capítulos lançados em 31 de agosto para o Xbox One, Playstation 4 e PC. Pessoal, essas foram as notícias de hoje. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. E se você gostou, não se esqueça de deixar aquele like para apoiar a central, beleza? Estamos em diversas redes sociais, como Facebook, Twitter, Discord e o novo Instagram. Clique no nosso sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload, fechou? Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Tchau, tchau.